Hoje, nosso destino é o Pico Rochedinho, situado em Morretes, a 80 km da cidade de Curitiba. Com uma natureza exuberante, a trilha é cortada por ferrovias, riachos e belas paisagens. Embarque comigo e venha acompanhar em mais uma aventura. Se você é novo por aqui, ou gostaria de começar a prática de trilhas, preste atenção nessas dicas. Elas podem te livrar de muitos problemas. Deixamos o carro ali perto da estação do iate e agora, 5 km até a estação do Marumbi. Olha a subidinha. O nosso plano é sair do poço do iate, seguir o caminho cruzando os trilhos de trem 3 vezes, passando pelas estações em Engenheiro Lang e Marumbi. Para então iniciar, mata dentro até o Pico Rochedinho. A trilha já começa bem pesada, bem puxada. E andamos só 900 metros. 1.200 metros do poço do iate, subindo uma subida bem forte, ainda mais a gente está tentando vir rápido e já cansou. Então o esquema aí é pegar uma caminhonete, achar uma carona aí, sei lá, ou vir com um 4x4, que daí vai até a base lá do Marumbi. Senão, isso aí não se dá certo, cansa muito. E aí Matheus, como é que está aí a trilha? Subidinha boa. E o horário né, vamos ver. 2,5 km de caminhada, bem puxado, todo mundo está transpirando aí já, bem forte. E a gente chega aqui nessa escadaria aqui, que é a saída do caminho do Itupava. Começa lá em 4 Barros, lá do lado de Curitiba. Então, pelo caminho do Itupava, né, que o pessoal às vezes vem para cá também, desce, acho que dá 25 km. E aí a partir daqui, sobe esse trecho, acho que dá mais 2,5 km, para chegar na estação do Marumbi. Então, dá para ir por cima, pelo Itupava, daí o pessoal normalmente acampa aqui na base, ou vem lá por baixo, igual a gente a pé, ou então arruma um veículo 4x4. Nós continuamos a pé. Vamos lá. Com 3,5 km de caminhada, a gente chega numa ponte que tem essa cachoeirinha, bem bom para dar uma refrescada, molhar a cabeça, bem gostoso, já estamos bem mais refrescados. 4 km de caminhada, conforme foi gramado, a gente chegou aqui na situação do Rio Grande, conforme vocês podem ver, e, infelizmente, tudo em ruínas ainda. Os prédios históricos aí poderiam estar bem mais conservados, infelizmente, tudo abandonado. Então, vamos que o caminho é longo, hein. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saindo da estação Engenheiro Lang, tem um pequeno trecho. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 sempre aí, nessa época e outra, no verão tem muita muita chuva, então você está tranquilo lá, fazendo sua trilha, daqui a pouco começa uma chuva forte então você pode submeter algum perigo que não precisaria não sei se você está Tá cansadinha, pro lado parece que é uma trilha, mas não é, se ficar na dúvida é Só olhar a fitinha vazia aqui Tchau 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 Com todo mundo que eu conversei antes de vir aqui, o pessoal falou que roxidinho é o mais leve que tem Mas é o que tem a visão mais bonita e realmente, olha o complexo do Marumbila no fundo Até o Olímpico dá pra ver lá em cima Aí a gente tava lá embaixo Então ali toda a Serra do Mar do litoral paranaense, uma boa parte pelo menos E ali que ele dá pra ver bem delimitado na mata A linha do trem Então essa linha do trem a gente pega lá na rodoviária de Curitiba E vai para lá em Morretes ou Paranaguá Depende qual que é o trecho que você escolher lá Olha que bacana E aqui do outro lado, o lugar que a gente veio As casinhas da linha da Estação do Marumbi E lá em cima todo complexo Então aí Já dá nas minhas contas aí 152, 153 anos da conquista do Marumbi Um dia eu vou chegar lá Provavelmente eu vou deixar pro inverno aí que tem menos cobras aí Menos risco de tempestade Calor mais tranquilo também Então vamos deixar pra essa data aí Música A CIDADE NO BRASIL Se você gostou do conteúdo, dê um joinha e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri